Olha, Johnny, amanheceu, mano. Tá tudo certo. Eu acho que agora eu não tenho mais possibilidade de vir nenhum bicho pra cá. Estamos a salvo porque aqui à noite o negócio é tenso. Não gostei desse lugar, eu quero ir embora. Ai, co, eu não quero ficar aqui também, não. Johnny, o que você tá fazendo? Ah! Eu fiz uma poça de água aqui dentro. Mas pra que você fez uma poça de água dentro do nosso... Pra pescar, né, bicho? Johnny, não tem peixe aí, Johnny. Ih, é verdade, esqueci. Nossa, o outro rouca que chega e estrala todo de novo. Ô, Johnny, você já... Não pretendei falar nada. O que é isso, Coco? Ah, ah, dessa vez... Eita, o que ele fez? Ele tá com tanto medo assim. Pera aí que eu abro e você joga... Quebra, quebra, quebra. Que estilo horrorosa. Vai, Johnny, quebra essa bosta, mano. Bom dia, Alexei! Bom dia! Isso é bom dia? É bom dia. Gente, por que vocês quebraram aqui o negócio? Eu fiz isso exatamente pra água não funcionar e vocês quebraram. Pra água não funcionar? É, porque não ia passar água ali. Passa sim, porque tem dois buraquinhos. A água passa entre os buraquinhos, morro. Você pode morrer afogado. Alexei, já passou, meu filho. Já tá de dia, já tá amanhecido. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Ah, mano. Agora a gente só precisa ir embora, mano. O problema é o seguinte. Como é que a gente vai embora sem o diretor? Porque até agora o diretor não apareceu. Até agora o outro professor também não apareceu. Nenhum deles vieram pra cá. Gente, eu tô preocupado. Cole, eu tive uma ideia infalível pra contar o diretor. Diretor! Que que é isso, mano? Nossa, que ideia, Coco, hein? Então assim, ele vai aparecer. A gente já... Eu vi qualquer... Eu vi... Eu vi passando na... Olha aí, onde tá o safado sem vergonha! Eu falei que ia funcionar, eu falei. Para, Cole, para! O que que foi? E se ele for o lobisomem? Ah, vamos tratar ele normal. E aí, você já chamou? É, seu diretor, a gente chamou... Na verdade, a gente tá chamando você há dois dias, né? Onde é que você tá, né? E aí, seu tanguinha? Dois dias... O que você tá falando? Como assim, do que você tá falando? É, a gente viu você sem camisa, de tanguinha. É, saindo nas madrugadas, entrando dentro da água, nadando, sai... Eu tava pensando que era crepúsculo aqui, né? Então, como vocês estavam dizendo, é que eu estava fazendo alguns preparatórios para provas que vocês terão assim que voltarem pra escola. Então, não se preocupem. Era apenas isso. Eu tava fazendo pesquisas. Ah, então... Você de tanguinha era um teste. Esquece o que ele tá falando. Esquece o que ele tá falando, entendeu? Eu tô com algum ruído de... Ruído, não. É... Rugido de lobisomem? O Johnny, para que ele vai pensar que a gente é lobo. De o quê? Nada, não. Ele não sabe o que fala. Ele é um retardado. Exatamente. Não, a gente não assistiu. Os lobisomes não daram. Filme 2, para nós. Bom, mas não tem ruídos por aqui, porque tem lobos por aqui, né? É, sim, sim. Obviamente. Não, o Johnny não sabe o que fala, não. Fica tranquilo. Agora, seu diretor, você falou que a gente ia embora. Deixa eu ver a hora. Ó, tá de manhãzinha, 9 horas. Você falou que mais ou menos umas 10 horas a gente ia sair. Será que o ônibus já tá esperando a gente? Hum, podem ficar tranquilos. Ainda temos um pequeno tempo para até o ônibus ir embora. E aí também eles não vão embora sem todos os alunos. Eu mesmo estou verificando isso. Ah, sim. Nossa, eu tô louco para ir embora. Só tem um problema. Você falou já para... Olha, eles não colocaram o uniforme porque o Alexei acabou de acordar. E também eu já coloquei o uniforme aqui, porque você falou que chegando lá já ia até a aula. Aí eu fiquei preocupado, entendeu? Porque a gente já está atrasado para a aula, porque a nossa primeira aula é meio-dia. E até chegar lá vai ser meio-dia. A gente já vai chegar, não vai poder nem respirar, já vai ter que entrar para a aula. Hum, é assim que eu gosto. Empenhada nas aulas. Olha, diretor. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, diretor, abre a boca, deixa eu ver uma coisa. Ai, que... Para, Johnny. De bafo de batata, diretor. É. Como assim? Ai, ele come batata doce para manter os músculos. Ai, não. Ah, não vai ser isso, diretor, né. Tá bom então, seu diretor. Então, você avisa a gente quando a gente foi embora. Eu estou louco para ir embora daqui, entendeu? Não que eu não tenha gostado, eu gostei, sabe? Mas sei lá, eu quero ir embora. Imagina, imagina. Foi um acampamento bem divertido. Exatamente. Bem divertido. Só para você, né. Cala a boca de olhinha, entra para dentro. Puxa a ilha, ele. Puxa a ilha, ele. Me sentia lá. Ai, para. Tchau, diretor. Ele foi embora, ele foi embora. Mano. Ei, Cole, o canino dele estava muito grande. Para, não tem nada a ver, não. O que você está falando? Claro que tem, ele tinha um canino muito grande. Cole, você viu o bafo dele, Cole? Eu fiquei sabendo que o bafo de lobisomem é muito grande. Não, estou falando sério, Cole. Para, Let's See, de fazer essas coisas. Nada a ver isso aí. Gente, é verdade, não estou brincando. Vocês não viram o bafo dele, não? Eu não, não senti nada, não. Ai, foi horrível. Coitado. Deixa eu contar para o diretor que você está falando mal dele. Então, gente, é o seguinte. A gente precisa ver isso aí direitinho, mano. Se for o diretor, o lobisomem, a gente está ferrado. A gente está literalmente na merda. Ô, Junior, tem que ter a cadeira para sentar. Por que ele senta na mesa? É um imbecil mesmo. Ai, meu Deus. Tem que ser estilo, né? Aí, ó, eu vou aqui me arrumar, entendeu? Enquanto você... Não, você fica lá, que eu vou me arrumar aqui. Eu também vou, colo. Ih, quer ver o gol? Fui o primeiro. Fica de fora. Olha, ele foi na minha frente, canhão. Então tá, então fica aí, então. Vamos ficar aqui esperando até a hora da gente ir embora, porque eu já estou... Tá bom, vai lá, colo. Pode ir, vai. Não, agora pode ir. Agora eu vou comer alguma coisa. Ai, finalmente no solo escolar. Gente, eu não vi a hora de voltar para cá, mano. Eu não estava gostando daquele lugar não, sinceramente. Gente, o problema é que agora a gente tem que ir direto para a aula. Vem logo. Nossa, oi, colo. Colo, sabe o que eu percebi, colo? Que eu fui para o acampamento sem meus óculos. Pai, é burro. Esqueceu. O que foi, Johnny? Bate a cabeça aqui. Ah, ele está olhando o celular. Ele está falando com a cremiuda. Está falando com a cremiuda, gente. Não é possível. Ah, pouco. Pô, estamos na escola, idiota. Ele está falando com a cremiuda ou com a verruga dela. Ô, Johnny, é verdade que a verruga dela tem vida própria. Mentira desse menino. Pô, é gigante. Pô, sabe a bola de futebol? Licença, professora. Licença. Rodinha, chega. Tudo bem. Então, gente. Que foco, eu estou no meio da aula. Entro no meio da aula, professor. Vou ficar bravo. Apesar de que não, né? Porque a culpa foi do diretor, que ele atrasou a gente. Ah, onde ele está, com o Johnny? Johnny, onde é que você vai? Ai, meu Deus. É professor, Bu. O que ele foi fazer lá, gente? Não, é porque a chave secreta para quando a gente atrasa, assim, para a gente falar que a culpa é do diretor, Bu. Ah, entendi. Então tá, né? Ah, Cu, vamos fazer isso também, Cu. Não, Bu, já avisei da gente. Eu fui ele pegar o papel. Trouxa que está falando. Eu acho que a gente deve estar aqui em algum exercício de concentração. Tudo bem? Olha, Jacinto entrou. Uhum. Tá, vamos lá. Então, gente, vamos fazer aqui a lição. Ô, professor! Traz a lição aqui, a gente não sabe nem o que tem que fazer. Que dia é a apresentação, professor? Não, não perguntei. Ele está meio de mau humor, Johnny. Ele não está respondendo, mas vai ficar quieto. É melhor ficar quieto. Ai, vamos focar. Olha lá no quadro o que está escrito. Vamos estudar. Opa! Chegamos no meio da aula, Javan, amigos. Preciso celular. Preciso celular. Tô falando! Alexei, devolve meu celular! O bicho com o tatinho do cu. Toma, 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 toma. Não tem trouxa. Vai, o que você quer com meu celular de ouvir? Nossa, o cu é tão intelectual, não conversa com ninguém. Jacinta? Fede, Gou? Como assim? Me dá meu celular. Como assim, Gou? Vamos lá pro coisa. Ah, não, eu não vou pro quarto com vocês, não. Por quê? Quem é Jacinta, Gou? Porque... Quem tu tá falando de Jacinta? Não tem nada a ver com Jacinta, não. Tá bom, no teu celular. Eu vou comer com outros colegas e umas amigas. Ah, então você é desses, né? Abandonando os amigos. Hum, eu conheço esses colegas. Verrugas e Gou. Eu marquei antes de vocês querem ir pro quarto. Bom, eu falei até aqui no meu episódio. Agora tudo, viu? Ah, já sabe, né? Manda lembranças pra cremiúdo e pra verruga dela. Cala a boca! Cor, imagina ele beijando a verruga dela. Que nojo. Vamos lá, que você tem. Vamos pro quarto, meu querido. Meu amigo, que situação. Não é pra cá não, é pra trás. O Cor, o que é? O que é Jacinta, Cor? É a menina da nossa sala. Por que vocês estão falando? Vocês se esmaram com a Jacinta. Por que vocês se esmaram com a Jacinta? Cor, ela é muito feia, Cor. Ela não é feia. Ela é bonita, Jacinta. Só o nome dela que é feia. Horrível, né, Cor? É entre nós. Mas eu não tenho nada com ela. Relaxa, tá? Não foi que eu vim do celular, não, hein? Olha aqui, não é porque você namora uma das cremiudas que eu também sou obrigado a namorar alguém, Alexei. Não vem com essa, não. Ah, Cor, é entre nós que é a cremiuda que eu... Não é namora não, mas ela é bonita. Que é a verruga do Johnny. Toda... Quer dizer que você namora uma menina com a verruga do tamanho de uma bola de futebol. Cor, sabe aquelas bolas? Toda redonda de futebol, aquela chabolane. É uma coisa da verruga, Cor. Eu creio. Ele bate o dedo, mexe a verruga pra cima e pra baixo, assim. Meu amigo. É horrorinho do Cor. Meu Deus do céu. Tá. Olha, agora acho que é hora da gente descansar, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, vou falar pra você. Esse acampamento me deixou com muito medo, mano. Eu fiquei muito amedrontado. Ah, mano, nem me lembra, Cor. Oco, vamos descontrair disso. Cor, imagina se o Johnny aperta a verruga da cremiuda. Credo. Ah, para de falar essas coisas, Alex. Eu não quero saber disso, não. Oco, eu vou subir, que eu vou arrumar minhas coisas. É, deixa lá. Guarda as suas coisadas lá no seu canto lá. Olha, eu vou dar uma olhada aqui no PC, mano. Porque o que acontece... Mano, eu preciso dar uma atualizada. Eu tava agora na aula de geografia e não entendi nada. Não entendi nada, nada, nada. Eu fiquei um pouco perdido. Alex, ei! Cara, é você, menino? Eu, Cole. Você vai ficar me atrapalhando? Tá manjando geografia? Hum, arrumando, Cole. Por quê? Ah, então deixa. Porque eu queria alguém que manjasse muito, porque eu preciso estudar um pouco de geografia, sabe? Ah, Cole! Eu sei um site que ele ensina muito sobre geografia e história. Se você pesquisar inteligentes.com, que você vai aprendendo tanta coisa. Oh, muito obrigado, meu queridão. Então vai... Não é achar um saco, não. Vamos lá, vamos arrumar minhas coisas. Vamos lá, inteligentes.com. Aí, vai. Nossa, gente... Que barulho é esse? Bem-vindo de volta. Meu Deus! Você de novo não? O que você quer comigo? Que bom que voltou. Lembra do nosso acordo? Eu não fiz acordo nenhum com você. Eu não sei nem do que você tá falando. Alexei? O Alexei... O Alexei parece que não me ouve. Alexei! Não é possível. Ai, meu Deus! Escuta. Me lembra do acordo. Eu não sei que acordo que eu fiz com você. Eu não quero nada seu. Eu só quero ir embora. Você precisa me ajudar a destruir o Slenderman de uma vez por todas. Eu não quero... Eu não quero ter contato com o Slenderman. Eu não quero nada do tipo. Eu... Eu só quero ficar em paz. Me deixa em paz, pelo amor de Deus. Hoje é noite. Às três horas da madrugada. Me encontre... No estádio. Lá você irá invocar o Slenderman como você já fez outras vezes. E então, eu entrarei em cena. E acabarei com ele de uma vez por todas. Eu não vou fazer isso, não. Ele sumiu. Alexei! Alexei, cadê você, mano? Hum... Você é surdo? Eu estou te gritando a meia hora, seu imbecil. Que isso, co? Estou estudando aqui arrumando as coisas do meu celular. Estou te gritando a meia hora. Onde é que você estava? Poxa, eu estava aqui arrumando com meus contatos. Estava tudo bagunçado. Minha senhora estava sem memória. Estava arrumando aqui. Por quê? O que você quer? Eu não sei se eu conto para você. Eu nem sei se eu podia estar falando sobre isso com você. Ah, mano... Já sei. O Johnny chegou aqui com a cremiuda, né? Não foi isso, não. Foi outra coisa. Oxi, o que foi, co? Me deixa sozinho. Eu quero ficar sozinho. Oxi, você me chama? Tá, tudo bem. Não, eu estava te chamando naquela hora que eu precisava. Imbecil. Nossa, quase morri do coração, velho. Vai, pode subir. Taco, vou subir aqui. Tchau. Meu, e agora? Será que eu conto para ele ou não? Se eu contar para ele, ele pode correr risco, mano. O que esse Slenderman quer comigo? O que esse cara quer comigo? O que essa coisa? Não é nem cara, é uma entidade. Meu, eu lembro. Ele ameaçou. Ele falou assim que se eu não ajudasse, ele ia matar todo mundo. Eu vou ter que fazer isso. Eu acho que é o único jeito da gente ficar livre. Nem que seja por uns dias. Vou tentar encontrar o Johnny, trazer o Johnny para cá. Vai que o Slenderman pega ele por aí. Alex, eu vou buscar o Johnny e já eu volto. Ai, tá na hora. Eu só espero que ninguém acorde, mano, porque se alguém acordar, eu vou acabar me ferrando. Bom, deixa eu ver. Pelo que eu me lembre, para invocar o Slenderman, eu preciso olhar para a lua cheia e falar Slenderman três vezes. acho que vai dar certo. Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu não deveria estar fazendo isso, mano. Eu não queria estar fazendo isso, velho. Olha, bom, a lua cheia está ali. Só que ele falou, ai meu Deus, estou escondendo alguns barulhos. O Herobrine falou que eu preciso ir lá na quadra. lá no centro da quadra e invocar o Slenderman. Eu acho que ele está tendo algum tipo de rixa. Daquela vez ele apareceu e o Slenderman foi embora. Eu acho que talvez seja uma coisa boa. Para ser sincero, eu não sei qual que eu prefiro, mas eu acho que eu prefiro o Herobrine do que o Slenderman. Agora eu não sei nem por onde que eu vou, velho. Eu estou completamente perdido. Ai, é para cá. Para onde que eu estou indo, mano? Ai, se alguém me pegar, que eu estou muito ferrado. Se alguém me pegar, eu não sei o que eu vou fazer. O que eu vou inventar tanto uma hora dessa aqui? Vamos pensar que eu sou louco de novo. Tá, vamos lá. Vamos com calma. Cadê a quadra? É logo ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. A quadra é aqui. Mano, e se aquele Demogorg aparecer de novo? Ai, meu Deus. Outra vez o Slenderman estava bem aqui. Tá, eu vou respirar e vou com calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu espero que dê, pelo menos. O cintro da quadra. Ai, ai. O cintro é aqui. Exatamente. Esse é o cintro. Agora é só eu olhar para a lua e falar. Ai, que eu tenho a sorte, né? Então, um, dois, três e... Slenderman. 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 Ele está aqui. É ele mesmo. E agora o que eu faço? Cadê o Herobrine? O que eu vou fazer, mano? Ele pediu para invocar, mas ele não falou nada. Será que era a armadilha dele? Eu acho que a única coisa que eu posso fazer é fugir, mano. Ai, meu Deus. Ele está aqui. Ai, meu Deus. Agora pode deixar comigo. Eu tomarei conta dele. Ai, meu Deus. Eu só fui embora. O que barulho é esse? O que está acontecendo? Eu não vou nem olhar. Eu não vou olhar para baixo. Eu não quero nem ver. É uma briga entre entidades do morro. Eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver. O que está acontecendo? Eu só quero ir embora. Eu só quero vazar daqui. Eu só quero sumir desse lugar. Espero que ninguém me encontre aqui, mano. O que foi isso, velho? Por que eu chamei o Slenderman do nada e apareceu o Herobrine? Eles têm rixa? Eles brigam entre si? Que negócio maluco? Eu só preciso ir embora daqui. Vou entrar dentro do meu quarto. Vou tentar ficar em paz lá. Meu. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. Deixa eu ver se tem alguém me seguindo. Nossa, mano. Que medo. Ai. Ai. O que foi isso, mano? Eu não sei nem como eu tive coragem de fazer um negócio desse. Eu quero descansar. Eu quero deitar minha cabeça e dormir. Eu espero que nada aconteça comigo. Eu espero que nada aconteça com meus amigos. Ai, eu acho que deu certo. Assim eu espero. Eu espero que nada aconteça comigo. Eu espero que nada como se você gostasse dem you think